O que é amor? Hum, como você diz? Delicioso? De-lovelu? Delectable? Divine? Como você diz? De-gorge! De-with-it? De-groovy? De-fine? Uh-la-la La-la-la-la-la-la Vou só fazer que eu vou zumbuzum Vou te paca-ta-fa-cha-fa-te-bis Eu vou subir de paca-ta-fa-cha-fa-te-bis Eu vou subir de paca-ta-fa-te-bis Eu vou subir de paca-ta-fa-te-bis De-fine? How do you say delicious? How do you say de-lovelu? How do you say de-lectable? De-fine? How do you say de-groovy? De-with-it? How do you say delight? What is love? Eu vou subir de paca-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta-fa-ta- Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto